Aô, moçada, nós São Júnior e Gustavo resolveram fazer uma visita. Aonde, meu irmão? Fala aí, meu filho. Viemos aqui em Cana Verde visitar o bar do Tião Negoduro. Ui, 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 aqui na região nós chamamos de cachaça dançante, meu filho. E teve umas modas que rupiou até o Tião Velho de Guerra. Outras em Sartô, fora. Eu sou daquele tipo, quando eu gosto, eu mando a bola, eu mando a bola. Eu mando a bola, eu mando a bola, eu mando a bola. Na verdade, eu fico igual o 3, não, velho, meu filho. Sem controle. Aí, meu irmão, e o nosso parceiro Merson também curtiu umas modas com a gente. Essa paixão doemida. Não espera, meu irmão, tchau. Amor, estamos coordenados, amassetados pro resto da vida. Você tá doido, pai, eu vou te ver, não. Ih, beleza. Valeu, Tião. Até daqui um dia. Um abraço da família. Eu sou machucado de paixão, eu sou o Tião. E, como sempre, eu só vou embora depois que me toca no bar. Vamos cá, bora, caralho. Oi. Já que você está no bar, caralho. Ué. Coisa do pai, eu não saio, velho. Bora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.